E um incêndio em uma área de pastagem foi registrado na manhã dessa quinta-feira no bairro Lagoa Santa, em Governador Valadares. Uma densa fumaça tomou conta das ruas e cinzas podiam ser vistas à distância. Nossa equipe conversou com um dos militares que atendeu a ocorrência e trouxe os detalhes. Foi um trabalho de combate direto e também usamos um fogo contra fogo em uma área que permitia, uma área muito extensa e tem também uma rede de alta tensão, então não tem como se trabalhar próximo ao fogo. Então nós combatemos primeiro o fogo contra fogo e defendemos aqui a academia, propriedade terceiros. A pessoa tem que ter a noção que nós estamos em um período de estiagem, ainda não chegou o período da chuva, não colocar fogo em lixo, em um monte de entulho, nem em lote vago, porque a pessoa acha que vai ter um controle, não tem um controle. E esse controle, quando passa de fogo para virar incêndio, sai do controle.